Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal Tirate, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos para o segundo vídeo aí do Projeto Menos 30K 2021, é isso aí galera. Bom, galera, vamos para o segundo vídeo e aconteceu muita, 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 muita coisa do primeiro vídeo para o segundo vídeo. Eu até estava vendo o primeiro vídeo aqui antes de gravar, para me lembrar o que eu passei para vocês no primeiro vídeo, porque muita coisa realmente aconteceu de lá para cá e eu tenho muita novidade para contar para vocês. Primeiro, lá no primeiro vídeo, só para a gente lembrar, eu tinha comentado com vocês, eu tinha pesado lá, né, 136kg no dia 6, né, e eu tinha comentado que eu ia fazer uma reeducação alimentar, eu não ia fazer mais dieta louca, nem nada, eu estava fazendo jejum intermitente, eu mostrei eu fazendo minhas marmitas e tal, as marmitas elas estavam mais ou menos aí com 300g a marmita completa, né, estava mais ou menos com 300g, e eu estava fazendo jejum das 9 da noite e quebrando o jejum mais ou menos meio dia, com essa marmita, né, de 300g, depois eu estava fazendo algumas refeições e voltando a fazer o jejum 9 horas. Então, eu não tinha definido treino nem nada, eu só ia fazer a minha inscrição na academia e provavelmente eu ia fazer só cardio, né, eu ia mexer só com cardio mesmo, né, deixa eu só mutar aqui que eu acho que estava usando o clique de WhatsApp aí, eu ia só fazer cardio mesmo, né, e não tinha definido nada de qual que seria meu rumo, né, eu tinha comprado minha roupinha da academia lá e tal, tudo mais, e era isso que eu tinha passado para vocês. Aí, o que aconteceu de lá para cá? Eu tenho um amigo, até deixei um vídeo recado aí, né, no Douglas, né, eu cheguei a comentar no canal. Então, o amigo Douglas, ele é treinador aqui, ele é bodybuilder, né, é, nem sei se ele se define assim, mas eu defino ele como um bodybuilder. Ele tem um canal, ele abriu um canal recentemente, que ele fala sobre o bodybuilding, e mais sobre saúde também, né, e treino e tudo mais, e ele abriu um projeto chamado SOS Fit, e eu conversei com ele, né, sobre isso e tal, e qual que é o intuito do Douglas? Ele pega uma galera que precisa de ajuda, né, nessa parte, e ajuda a galera, tá ligado? Ajuda o cara que é baixa renda e precisa treinar e não tem condições, ele ajuda o cara que não tem conhecimento, tá ligado? Técnico e conhecimento para poder fazer um treino e tal, e ajuda a galera, tá ligado? Ele ajudou uma galera aí a treinar, a conseguir situações para a galera conseguir ter condições de treinar, e aí eu pedi ajuda para ele, né, porque, assim, a galera aqui do canal, eu peço bastante donation aí e tal, para a galera, a galera não tem muita noção, porque, assim, aparentemente a galera vê minhas coisas aqui, elas veem a minha coleção de games aqui, as coisas que eu posto, minha vida e tal, elas não tem muita noção, nossa, a Valentina tá roncando aqui do meu lado, minha cachorra, elas não tem muita noção do que eu passo atualmente, realmente isso aqui é tudo resquício de uma vida que eu já tive, entendeu? Então, assim, eu não perdi muita coisa, mas eu perdi muita condição do que eu já tive na minha vida, hoje eu tenho uma vida bem básica, bem sofrida já há alguns anos, entendeu? E eu vim de uma vida muito sofrida, eu vim de uma família muito simples, eu não contei muito da minha história aqui no canal, eu contei um pouco mais da minha história, da minha carreira aí no trailer do canal, mas eu contei a minha história num vídeo do Douglas, que eu vou deixar passando umas partes aí mutadas, eu vou deixar na edição, passando aí enquanto eu tô falando aqui com vocês, e eu vou deixar o link do canal do Douglas também, porque essas partes, tá tudo no canal dele, já foram postados dois vídeos, vão ser postados mais um vídeo, e eu vou explicar a cronologia do que tá sendo postado lá, o conteúdo que tá sendo postado lá, porque basicamente a minha vida mesmo, a parte que vocês não conhecem, tá sendo postado lá. Eu venho de uma família muito humilde, então tudo que eu tenho na minha vida eu conquistei com muito suor, muito trabalho, e eu tive uma condição muito legal durante um período muito curto da minha vida, por um emprego muito legal que eu tive, só que deu muito errado, entendeu? E eu hoje, hoje a minha situação é a seguinte, eu ainda sofro situações, e ainda arco com consequências daquela época, dívidas, muitas coisas que sobraram naquela época, então eu tenho uma vida muito regrada, muito difícil, e o que eu tenho, e as coisas que eu tenho, eu moro na casa simples, tá ligado? As poucas coisas que eu tenho, que são boas, são as que sobraram naquela época, entendeu? Mas muitas delas eu não consigo manter, elas se deterioram, e eu já perdi muita coisa que eu tenho, entendeu? Então é isso, eu sou um cara muito simples, e as poucas coisas que eu tenho, é... que sobrou naquela época, e muitas delas ainda, eu tenho o nome sujo que eu fiquei devendo, que eu não consegui pagar cartão, que eu não consegui pagar os lugares que eu comprei, entendeu? É... E é isso, cara, e eu vivo correndo atrás de pagar tudo isso, e eu vivo endividado já há muitos anos, enfim, esse não é o foco deste vídeo, vamos falar... da... de tudo que aconteceu. Então eu pedi ajuda pro cara, porque... é... esse... tudo isso faz parte desse processo, eu engordei por causa de tudo isso que aconteceu, eu fiquei doente por causa de tudo isso que aconteceu, porque todo esse processo vem junto com tudo isso, então eu fiquei ruim da cabeça por causa disso, eu fiquei mal, aí isso refletiu no meu corpo, então eu cheguei aos 186 quilos, mas eu acho que eu já estive mais gordo, só que quando eu decidi... é... correr atrás disso, eu tava com 136 quilos, que foi quando eu pesei aquele dia, fiz o vídeo, que foi o dia 6 desse ano, que eu resolvi correr atrás do prejuízo, falar, não, eu preciso mudar minha vida, e aí eu pedi ajuda pra ele, e nisso eu contei toda essa história pra mim, e tem coisa que eu não contei na frente da câmera, mas tem muita coisa aqui, se vocês assistiram o vídeo inteiro, vocês vão entender de tudo lá de trás, antes de eu voltar pra cá e tudo mais, é... tá a história completa lá, assistam o vídeo, que é muito importante pra vocês entenderem, e ele me ajudou, ele correu atrás de um nutricionista pra mim, a Denise, a Denise, ela hoje me passou uma dieta, é... sem custo nenhum, ela é uma profissional extremamente atenciosa, no mesmo dia que a gente conversou, ela já me passou toda a dieta, tudo certinho, tudo bonitinho, sem custo nenhum, ela fala comigo todo dia, ela... todas as dúvidas que eu tenho, ela tira, é... ela me incentiva bastante, ela é super atenciosa, e... e... é extremamente... é... é uma pessoa extremamente solista, cara, eu tenho... só agradecer, eu vou deixar o Instagram dela aí na tela, pra... pra vocês mandarem energias positivas lá, quem puder, é... ir lá e mandar uma mensagem pra ela falar, que me... que viu aqui no canal, é... eu agradeço de coração, eu até fico emocionado em falar, porque assim, é... eu tive que baixar muito a minha guarda, cara, porque eu sempre fui uma pessoa... que foi... era difícil... é... eu pedir ajuda, sabe, eu sempre... eu nunca tive jeito pra pedir ajuda pra ninguém, entendeu, essa é a verdade, e eu pedi ajuda pra esse cara, e esse cara me ajudou muito, e... ao mesmo tempo que eu, naquele outro vídeo eu falei que eu fiz inscrição na academia, ele... ele treina naquela academia, e ele é... e ele... ele dá aula pros alunos dele naquela academia, ele não é um funcionário da academia, ele é um parceiro da academia, e ele treina os alunos dele lá, e ele conseguiu... é... que eu não pague a academia também, ele conseguiu uma parceria com a academia, é... pra que eu faça meus treinos lá, cara, a academia abraçou meu projeto, viu meu potencial, viu como eu sou organizado pra fazer as dietas, como eu... eu... eu tenho força de vontade, e oferecer uma parceria comigo, pra mim, participar desse projeto com ele, o SOS Fitness, pra perder esse peso, entendeu, é... e ser um... um parceiro da academia também, cara, e eu consegui, e não, e o mais foda de tudo, eles me fizeram um exame, cara, de... acho que se eu não me engano, é bem impedância o nome do... do exame, também eu vou deixar passando aí, tá, o... o... o vídeo com esse exame tudo, eu também vou, até divulguei aí, no... foi o aviso, que eu fiz o último vídeo, mas eu vou deixar passando aí também, na edição, o vídeo, é... assistam o vídeo também inteiro, eu fiz o exame, depois eu fiz o exame de medidas, tá, o exame completo no vídeo do Douglas, o vídeo é muito informativo, completão, é... é... é muito interessante também, cara, é um exame, super caro, que eu nunca teria condições de fazer, e eu nunca nem ouvi falar, eu não sei nem pronunciar o nome, assistam o vídeo pra vocês saberem qual que é o exame certinho, e... cara, também, não sei nem o que falar, cara, o... o... o gerente original do lá, o gerente da Bodyfit, cara, a academia, eu só tenho a agradecer, de coração, todos eles, cara, todos, todos, o Douglas, que me proporcionou o acesso a todas essas pessoas, a Denise, e... esses profissionais que estão me ajudando, é... super emocionado, e... e agradecido por tudo que eles têm feito, e o que eu posso fazer é entregar resultado, e... e hoje, hoje, a minha... no dia do... no caso, no dia, né, do exame que já fazem dois dias que eu fiz, eu perdi sete quilos, do dia que eu comecei, que foi dia seis, até o dia do exame, foram sete quilos que eu perdi, e sete quilos, comendo bem, a dieta da Denise, eu como muito bem, às vezes até eu como, eu acho que eu como demais, porque é a primeira vez na minha vida, que eu faço uma dieta, que eu como muito, e emagreço, e é sensacional, tem energia pra treinar, tem disposição, não sofro mais, e... assistam os vídeos do Douglas, os dois, e aí vai sair, se eu não me engano, amanhã, vai sair o vídeo com a Denise, e ele falando da minha dieta, é... cara, antigamente, eu fazia umas dietas malucas de jejum, que eu sofri demais, e emagrecia, porque a gente emagrece, fica sem comer, só que sofri, depois dava rebote, porque aí você volta a comer normal, e engorda tudo de novo, cara, e... e aí é muito, é muito foda, cara, e é isso, é isso, cara, foram todas essas novidades que aconteceram, eu consegui a ajuda de todas essas pessoas, eu tô num projeto maravilhoso, e... eu tô muito feliz em entregar resultados, eu tô indo treinar, todos os dias, galera, todos os dias eu tô indo treinar, eu tô... postando o máximo que eu consigo, até porque, eu não tenho uma desenvoltura ainda muito grande com o Instagram, mas eu tô tentando me soltar, e eu tô sempre pedindo pra vocês seguirem aí, essa rede social, porque eu tô tentando migrar tudo pra lá, assim, essa questão do dia-a-dia e tal, eu tô tentando aprender a usar a plataforma, essa é a verdade, porque eu preciso divulgar as coisas lá, e... muito dessa parte aí, desse projeto vai pra lá, porque é mais dia-a-dia, né, é treino, é aparecer os meus treinos lá, e assim, a gente vai produzir muito conteúdo no canal do Douglas, tá? Então, vai lá, canal do Douglas, tá aí na descrição, vou deixar aí na descrição, vou deixar as hashtags aí também, tá? Então, é... vão pra lá, botem lá, porque vocês vão me ver, botando o shape lá, com certeza, daqui um ano, eu vou tá bem diferente, se tudo der certo, é, Deus vai abençoar, e eu vou tá muito bem, e vocês vão ver esse processo, espero que sim, espero que tudo dê certo, e eu quero que Deus abençoe muita vida dessas pessoas, é... e deste... é... desses negócios, né, porque são profissionais, né, o Douglas é um treinador excepcional, Denise é uma profissional maravilhosa, e uma nutricionista aqui, tem mudado a vida de muitas pessoas, e a BodyFit, uma academia que... cara, é assim, o que eu posso dizer é o seguinte, eu já rodei muita academia na minha vida, cara, mas não é porque eles estão com uma parceria comigo, não, antes de eu saber dessa parceria, eu já, eu fiquei muito feliz, eu ia dar um, eu ia dar um jeito de pagar, pra treinar lá, porque, é... por mais que ia apertar muito, minha vida financeira, porque já mais do que já apertado, eu ia pedir aqui pra vocês, donation, ia fazer alguma coisa, pra poder, é... eu conseguir pagar, porque também não é caro, era 100 reais por mês, é... e cara, é... os profissionais são muito atenciosos, os... os... o pessoal que ajuda ali, é você... é puxar os treinos, né, eles são muito atenciosos, os equipamentos são muito bons, e... e o espaço da academia é muito legal, a trilha sonora é muito foda, é tudo muito legal, e tem álcool gel pra todo lado, pano, você limpa, você pode limpar o equipamento, é... antes de você começar, eles limpam pra você, se você quiser também, às vezes você nem pede, eles já estão limpando, é... tudo, você se sente muito seguro, pra você treinar ali, tranquilamente, e é isso galera, são todas as novidades, é... eu vou tentar filmar, é que eu tenho, eu acho que eu tenho, eu tenho que conversar com o pessoal lá, porque assim, é um pouco delicado, essa questão de eu ficar filmando, treino, eu nem sei se eu posso, eu tenho que pedir autorização lá, se eu posso ficar filmando, dentro da academia, porque como tem muita gente, eu nem sei se tem gente que gosta de ser filmada, às vezes pode vazar, né, porque eu tô lá treinando, a pessoa tá passando atrás, é... eu não sei como que funciona, eu teria que em alguns horários meio específicos, pra não ter tanta gente, né, porque é complicado isso, às vezes tem gente que não quer aparecer, né, então, é... nem... não sei se vai dar pra filmar tanto assim, mas aí eu vou ver certinho, vou conversar lá, com o pessoal, e ver como que funciona isso, pra eu poder filmar mais, fazer mais coisas pra vocês, produzir mais conteúdo dessa parte aí, pra eu postar aqui, tá, galera, é isso, sigam lá o canal do Doglão, tá, vou deixar o Instagram do pessoal aí, vou deixar o Instagram da Bodyfish também, se vocês puderem fortalecer, e ir lá, é, no Instagram deles, e falar que vieram aqui pelo meu canal, tá, eu agradeço de coração, um grande abraço, beijo, no coração de vocês, e, até o próximo vídeo, eu pretendo postar vídeo, sobre a série, se tudo der certo, semana que vem, beleza, e, conforme for aparecendo as novidades aí também, as pesagens, tudo, eu vou postando aqui, tá, e, fiquem de olho lá no canal do Doglão, porque ele posta, vai postar muito mais material que eu, sobre essa série, lá, beleza, porque o projeto tá com ele agora, eu tô, produzindo mais material, e também, fazendo o treino, e as coisas com ele lá, beleza, é isso galera, beijo, fui.